Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês filmes da DCs que na minha opinião são filmes bons e obviamente eu já estou esperando provavelmente pelo menos algum hate em pelo menos algum dos filmes que eu vou falar aqui mas obviamente é a minha opinião e eu sei que alguns de vocês talvez até concordem comigo em algum desses filmes Mas bem, se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal Eu sou o HDR e se tu gosta de conteúdo de cinema, aproveita e vem e segue pra não ficar de fora de nenhum conteúdo novo por aqui até porque tem vídeo novo nesse canal toda semana E sem muita enrolação, vamos direto, o que interessa? Uma coisa que eu preciso admitir pra vocês antes de começar a falar sobre essa listinha é que realmente alguns foi até difícil a gente encontrar pra falar bem de algum filme da DC até porque a gente sabe aí que realmente os últimos principalmente foram os piores filmes já feitos na humanidade E assim, eu não estou nem zoando, eu não vou nem comentar O filme do Flash foi terrível, o Aquaman, pelo amor de Deus, não preciso nem falar nada mas assim, vamos falar pelo menos dos que são bons O primeiro filme dessa lista é um filme um pouquinho mais antigo, eu estou falando do filme Watchmen Sim, aquele filme lá mesmo, que é bem antigo, uma vibezinha bem interessante e que eu admito pra vocês assim, que é bem bom e eu realmente acabei reassistindo ele pra ver realmente se ele ainda continuava sendo bom E eu admito pra vocês até que ele tem uma vibe, uma pegada, um ar um pouco parecido com The Boys, né? Que a gente está conhecido aí com super-heróis malucos que saem matando todo mundo Então basicamente tem uma vibe muito parecida Inclusive eu acho até que assim, daria facilmente pra fazer uma collab entre o Watchmen e The Boys Nesse caso, esse filme do Watchmen junto com The Boys Isso é interessante, ver o Dr. Manhattan ali naquele caos todo Obviamente a gente sabe que o Dr. Manhattan ia acabar com todos os heróis se ele quisesse Mas ia ser insano ver isso acontecendo Um dos pontos negativos, obviamente, desse filme é que por mais que ele realmente seja um filme muito bom Ele é um filme muito longo e muito lento É um filme de quase 3 horas E assim, pra um filme ali da época de 2009, 2008, mais ou menos quando foi lançado Mano, quase 3 horas é muita coisa E querendo ou não é bem cansativo Óbvio, todo filme no geral, todo CGI do filme, ele é muito bem elaborado, muito bem feito Eu gostei bastante Então obviamente eu precisava estar aqui nessa lista Mas ele ainda não é um dos meus favoritos Ele está aqui porque ele realmente é um filme bom E muita gente querendo ou não acaba gostando dele Agora o meu segundo filme que eu vou estar falando aqui pra vocês é o filme do Coringa Sim, esse filme precisava necessariamente estar nessa lista Até porque, mano, que filmaço foi esse? Pelo amor de Deus Tanto que a questão de cinematografia, de história, de narrativa, do personagem em si só Literalmente mostrou pra gente que a gente não precisa meter 37 super-heróis usando capa em máscara Pra um filme realmente de heróis ser bom E sim um filmezinho de origem bem diferente Com uma pegada única dentro desse filme Que a gente viu literalmente o que aconteceu com a cabeça do nosso Coringa Pra ele virar o que ele é hoje E que realmente, assim, me surpreendi e gostei muito Mas eu admito uma coisa pra vocês Eu tô com muito receio do filme do Coringa 2 Assim, não sei vocês, mas eu tô com muito medo desse filme Inclusive antes de eu continuar essa listinha Comenta aqui, mano, qual filme da DC Você aí acha que é um filme bom E que é um filme, assim, que tu gosta muito Independente da crítica, independente da opinião das outras pessoas Até porque, querendo ou não, a gente sabe que opinião cada um tem a sua, né? Então, assim, às vezes é um filme bem peculiar Mas sempre vai ter alguém que gosta Por exemplo, pode ter alguém em algum mundo, em algum momento Que gosta do filme do Flash Eu gosto do Flash, mas eu não gostei do filme Mas acontece, tá tudo bem E pra continuar minha listinha, eu precisava falar do filme The Batman Sim, esse filme eu sei Tem muita controvérsia Por exemplo, tem gente que vai adorar esse filme muito E tem gente que vai odiar e falar que esse filme é horrível Não deveria existir esse The Batman Mas, assim, eu era uma pessoa que não tava botando fé Mas eu admito que esse foi um dos filmes, assim, mais aproximados, assim De Batman que a gente teve Naquela pegada de ser sombrio de fato De um Batman mais dark vibes, assim Eu achei interessante por esse ponto Ele é um filme realmente com uma pegada Com um olhar cinematográfico bem parecido Com o que a gente espera do Batman Aquela coisa bem sombria, bem escura Óbvio, eu acho até que o filme é um pouco escuro demais Em alguns momentos, sim Mas não dá pra não dizer que esse filme é bom E eu admito que eu não tava botando fé No primeiro momento quando falaram que o Robert Pattinson Ia ser o nosso Batman Mas quando eu vi ele no cinema Eu precisei aplaudir Porque o menino arrasou E não só isso Ele combinou muito com o papel E isso eu preciso admitir pra vocês Que, assim, eu não tava esperando de maneira nenhuma E, obviamente, eu tô ansioso pra um filme 2 aí Eu tô muito ansioso mesmo Agora, esse aqui Esses dois últimos filmes que eu vou comentar aqui com vocês Precisam ser bem polêmicos Até porque, obviamente, é muito difícil ouvir alguém falando bem Ou falando assim que gostou desses filmes E o primeiro deles que eu vou falar aqui pra vocês É o filme Batman vs Superman Mas calma Eu sei O filme, no geral, é uma merda Literalmente A história, tipo, a motivação e tudo mais Ai, pode até ser realmente esquecida A gente pode fingir que não existe Mas eu admito que eu gostei muito do visual do filme Eu gostei muito De ver todas as faces do Batman De ver o Super-Homem De ver todas essas questões Todo o cenário Toda a ambientação Isso eu gostei bastante Mas um dos pontos mais que eu gostei do filme Que eu, inclusive, adoraria Que tivesse um filme solo Só sobre isso É a cena onde aparece O pesadelo do Batman Onde o Superman ali tá Fazendo uma diplomacia Tá, literalmente, dominando o planeta inteiro Né? E o Batman tá tentando sobreviver Em meio àquele caos Aquilo ali Eu achei insano E eu achei triste Que foi tão curtinho Óbvio É um pesadelo e tudo mais Mas eu adoraria ver um filme sobre isso Sobre aquele universo em específico Pra mim, assim, ó Podia ter facilmente Ia ser incrível Incrível demais E, inclusive, eu gostaria muito De ter o boneco do Funko Tipo, eu tenho vários Funkos aqui Que, dependendo do vídeo do cenário Eu vou mudando Então, assim Adoraria ter O daquele ali em específico E eu sei que é bem raro de achar Mas eu gostaria muito de ter Agora, esse último aqui Se vocês ainda não falarem Meu Deus Esse cara tá maluco Esse cara perdeu o juízo Agora, com certeza, vocês vão falar E sim Eu gostei do filme Eu gostei desses dois filmes, na verdade Eu gostei do filme Do Esquadrão Suicida 1 e 2 Mas, calma Eu vou levantar meus pontos Obviamente A gente sabe que todo o rolê Ali do Esquadrão Suicida 1 Que nosso querido Will Smith Ali Precisava estar sem máscara E tudo mais Aquela palhaçada toda Desnecessariamente Tá lá Mas, enfim Motivação Vilão Meia bomba Sim Do primeiro e do segundo Talvez Sim Mas eu admito uma coisa pra vocês O CGI do primeiro filme E aquela Principalmente O CGI daquela viradinha De mão Que tem Pelo amor de Deus Aquilo ali Me pegou completamente Sem contar, óbvio Eu gostei muito assim Do desenrolar da história Da apresentação do filme Da trilha sonora do filme Então, pra mim É um filme bom Eu gostei do filme Eu me divirto muito com o filme Mas eu me divirto mais ainda Porque, óbvio A gente tem o Coringa no filme A gente tem a Harley Quinn Que é maravilhosa no filme Mas não só isso No filme 2 Eles, obviamente Tentaram restaurar um pouco ali as coisas Trouxeram uns outros personagens O Tubarão Rei, inclusive Tá Pra mim Um dos melhores personagens Já feitos da DC Que, por sinal Assim Deixa o segundo filme melhor ainda E que, obviamente O filme 2 Ele já tem uma pegada Diferente do primeiro O primeiro filme Tem uma pegada mais dark Mais séria Mas, tipo assim Não, vamos fazer um bagulho bom E no segundo Vamos fazer uma piadinha Vamos fazer uma gracinha Então, assim São dois filmes Com propostas bem diferentes Mas que eu, por sinal Gosto bastante Óbvio Acho bizarro Aquela parada lá De ter um homem Que solta a bolha radioativa E que todo mundo que ele vê É a mãe dele Acho aquilo lá Bizarramente bizarro Acho bizarro O monstro ser uma estrela do mar gigante Que solta a minha estrela dos mares Mas, assim É o filme, sabe Tipo Eu me divertia muito assistindo Filme que ainda não é um filme muito bom E que tem um CGI bom também, sabe São filmes bem construídos Mas, obviamente Pecam algumas coisas Mas não deixa de ser Filmes que eu gosto bastante E que eu me divirto muito assistindo E que sempre quando eu quero ver Um filmezinho divertido Eu acabo optando aí Pra ver um deles Em que, inclusive Eu tenho um vídeo muito interessante Que eu vou postar aqui Pra vocês essa semana Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Principalmente Isso que é uma notícia boa Do mundo da DC E aproveitando que você chegou até aqui Aproveita e me diz aí Qual dos filmes aí Vocês concordam comigo Quais vocês discordam E obviamente não se esquece De dizer qual que é o filme da DC Que vocês gostam E se você chegou até aqui Gostou desse vídeo Aproveita e deixa o seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau